E tem alguma música que vocês fizeram recentemente? Alguma coisa aí? Naquele DVD tem alguma de vocês? Que eu não lembro de vocês terem citado? Naquela tem cinco músicas inéditas, né? Nossas tem três. Três de vocês. Ah, tem inédita aqui. E outras duas são da Fátima Leão. Da Fátima Leão? Fátima Leão. Mas vamos cantar uma dessa Fátima Leão. Que tem um momento que você canta, você fala assim, você fala bem assim, a compositora dessa música tá aqui. Aí eu falei com a minha mulher, só pode ser Fátima Leão. Que a Fátima Leão também é igual o Capial, tá em todas. A Fátima é... Gente, não tem cabimento com o Fátima. A Fátima é igualzinho o Capial. Ela é paixão nacional. Fátima é paixão nacional. Fátima é patrimônio no Brasil. É patrimônio. A Fátima é esquisita. Você vai ter que encontrar, topar com o meu irmão lá no Goiás, pra vocês tomarem hoje. Ele é Capial e Fátima, que aí não tem como. Pois é. Fátima é Goiânia também, né? É Goiânia. Qual que é essa aí? Essa chama Acordei a Tempo. Pronto, vamos mandar bala essa aí. A Fátima ligou pra gente, escolhido já. Todas as músicas. Ela ligou pra Luana, em vídeo, e falou... Tinha uma história pra ela. Vamos ter uma música pra você. Vamos ter uma música. Eu falei, Fá, nossa, eu tô corrida aqui, tô entrando com a minha cachorrinha no veterinário, já já eu te chamo. Mas se você quiser ir me mandando, pra eu ouvir, no caminho pra casa, a hora que eu chegar em casa eu te ligo. Ela falou, não, eu não tenho gravada ainda não. Tá aqui na minha cabeça. Fez na hora. Não era música guardada em gaveta, não. Falou, não, eu tava tomando banho, e ela tava com o cabelo todo molhado. Não é à toa que ela casou com aquele Felipe também, que é outro ET, né? Aquele que não é ET. Aquele que compõe que é um absurdo também. Nossa senhora. Dizeram que isso não é Fátima. A conversa dele. Vamos lá. Essa letra. Hoje eu acordei mais cedo, disposta a me mudar. Vou pintar os meus cabelos, maquiar o meu olhar. Vou pôr um batom vermelho, pôr relógio, anel e brinco. Um sapato confortável e chanel. Número 5. Seu amor é folha seca, que não vai mais me dar flor. Eu sou o resto que restou, do que ainda resta sem amor. Vou tirar meu pé do freio, e soltar meus sentimentos. E o amor que ainda não veio, pode vir que ainda dá tempo. Estou livre e feito águia, que flutua nas colinas. Sou mulher, sei o que quero, já deixei de ser menina. Eu sorri para os meus medos, eu chorei pra esquecer. Sou a lua que espera, por um novo amanhecer. Quem apanha nunca esquece, quem bate esquece o que faz. Guarda em mágoa, perdi sonhos, judiou de mim demais. Escrevi cada palavra que pensei pra te dizer. Foi assim que fiquei livre de você. Foi assim que fiquei livre de você. Que música linda, hein, cara? Parece que foi feita pra vocês mesmo, essa música aí, que deu muito certo. E foi, rapaz. E foi mesmo. E foi. Obrigado.